Oi gente, sejam bem-vindos a página Karine Pessan. Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim, desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim. Como é que vocês estão? Deixa aqui nos comentários. Mais um dia aqui na grande São Paulo para a gente fazer as coisas que a gente veio para fazer. E vamos que vamos né gente? Tudo acontecendo da forma que tem que acontecer. Como é que aí tá frio gente? Como é que tá o calor? Aqui em São Paulo vocês sabem né? Não é chamado de terra da garoa à toa né gente? Aqui tá meio fresco, tá até fresquinho e garoando, basicamente. Mas aqui eu gosto bastante de estar aqui, fazer as coisas é muito legal. E vocês sabem né? Que todo dia aqui, uma da tarde, tá tendo aqui os vídeos para vocês. Só não tá tendo shorts porque não tá dando para eu fazer e nem upar por eu estar aqui a trabalho né gente? Então, calma lá que até a próxima semana a gente já volta com os shorts também, tá? E vamos que vamos né gente? É só mais aqui para conversar um pouquinho com vocês, mostrar que tá tudo bem e vamos que vamos né gente? Então é isso. Antes de sair dos vídeos, eu ainda vou programar né? Com certeza durante a viagem não vai dar para me programar os vídeos que aparecem aqui. Mas eu já deixo avisado que tem um vídeo aqui e outro aqui, sempre tem. Mas agora eu vou ter que programar. E você que caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui, venha ser um Catty Cats. E eu espero vocês amanhã. Beijo!